Nosso tema de hoje é cuidando dos nossos temperamentos. Saudações de paz, meus irmãos, aqui é o pastor Israel Ferreira falando diretamente de Léus. Nós estamos aqui, esse quadro, na minha retaguarda, faz parte dos nossos painéis aqui do nosso congresso, o simpósio de missões, nossa igreja é uma igreja missionária. E nós estamos tendo um evento, nessa data que eu estou gravando, esse vídeo, que é tratando de missões. Mas o vídeo agora é tratando de temperamentos. Gente, é um assunto muito importante. Como nós somos formados? Como chegamos a ser quem somos hoje? Isso é falar de personalidade, de temperamento, de caráter, de reputação, de formação familiar, de educação familiar, de traumas. Tudo somado faz quem somos hoje. Mas como nós somos líderes, e eu estou falando para líderes seus, qualquer irmão que queira participar, é importante que você pense, quando nós éramos meninos ainda, há muitos anos atrás, que existe um livro no mercado sobre temperamentos, esse é o primeiro que eu conheci, que era temperamentos controlados pelo espírito de Tim La Rai. E esse assunto é um assunto que veio demandando tempo. As questões, você falou de muitos outros temperamentos, mas aquele projeto lá do tempo do pai da medicina, sobre os quatro temperamentos, ainda é uma coisa bastante estudada hoje. Ainda passa a ser um referencial de estudos, nosso tempo, sobre esses temperamentos sanguíneo, colérico, melacólico. Esses temperamentos, infleobático, esses temperamentos, falam muito de nós. Mas quando nós nascemos, os temperamentos já chegam conosco, são essas tendências, essas probabilidades comportamentais que já vêm, pronto. Mas o ambiente é que forma a nossa personalidade. Nossa personalidade é o resultado de tudo isso, que vai chegar a quem somos. Mas é muito importante que a gente cuide daquela forma que nós achamos que somos, e que muitos nunca mudaram. Existem pessoas que são grosseiras o tempo inteiro, líderes que são grosseiros, são vingativos, e o lado negativo do seu temperamento está bem inflado. Então, se muitas pessoas, nós precisamos trabalhar no temperamento, quanto é, aquilo que é positivo, vamos incentivar, vamos valorizar, vamos investir, não é? Aquilo que é positivo do nosso temperamento, até dos nossos filhos. E aquilo que é negativo, a gente vai não preservar, ou incentivar, ou insuflar, ou inflacionar, ou inflar. Nós precisamos lidar com esses nossos comportamentos do temperamento. Por exemplo, se alguém tem um temperamento melancólico, ele tem uma tendência à depressão, uma tendência a essa pessoa meio para baixo, uma tendência a problemas de autoestima, uma tendência a problemas de doenças mentais. Mas ele também tem o lado positivo dele, que é inteligência, reflexão. Pode ser um bom músico, tem muita inteligência, muita capacidade de reflexão, de pensar antes de falar, de ser bastante, e também se isola muito dos outros. Então, é muito importante que nós pensemos muito, se o nosso lado negativo do temperamento está inflado, e faz com que você seja uma pessoa melancólica, de fato, deprimida, tendência à depressão. E pode você também estar lidando com isso, sendo controlado desse lado, e usando o melhor do seu temperamento, de ser reflexivo, de ser capacidade de aprender, de ser concentrado, focado. Isso é muito importante. Se você vai para uma pessoa que é sanguínea, ele tem coisas negativas, como a insegurança, como a impossibilidade, como falar demais, como o problema da vontade, não ter a vontade controlada, desequilíbrios emocionais, fala coisas terríveis, tenta conseguir tudo de uma forma desorganizada, isso é negativo. O lado positivo do sanguíneo é que ele é afetivo, ele é amável, ele desenvolve um processo de estar no lugar do outro, ele é empático. Então, se as coisas positivas, ele é criativo, ele é inventivo, ele é bom vendedor, ele é bom precador, ele sabe falar, isso é maravilhoso. Então, vamos cuidar desse lado positivo, que faça o melhor disso. E aquele lado de ser impossível, descontrolado, como aposta o Pedro, que era descontrolado emocionalmente, ele tinha um tempo de equilíbrio, Então, essa busca do equilíbrio é uma coisa importantíssima em cada um dos temperamentos. Às vezes, aquele que é colérico, aquele que é colérico, é uma coisa impressionante. Como colérico, ele atropela os outros, ele é grosseiro, ele tem uma personalidade muito forte, ele enfrenta muito as pessoas, ele é bom de briga, ele é bom de discussões fortes, ele é, ele quer vencer na vida, atropelando todo mundo. Mas tem um lado positivo dele, que é lidar, a capacidade de liderança, a capacidade de resolver problemas rápidos, a capacidade de botar para crescer as coisas, de funcionar, até uma, é muito proativo. Então, você tem que descobrir, o seu lado positivo, e os seus pontos frágeis e vulneráveis. Nossos pontos vulneráveis, nós não lemos muito. E os temperamentos indicam muito bem nossos pontos vulneráveis. Se você ler os comentários que tem sobre temperamentos, que está por aí, em qualquer lugar você encontra na internet, você vai observar que tem pontos bastante vulneráveis, todos os comportamentos, todos os temperamentos. E tem comportamentos frágeis, comportamentos negativos, que você pode lidar com isso. e tem um tremor fleumático, com sua lenta, procrastinador, mas que ele tem uma inteligência emocional melhor, que ele tem uma reflexão melhor sobre a vida. Então, é preciso que a gente saiba o que é positivo e o que é negativo. O importante é, eu preciso de ter domínio próprio, eu preciso de ter meu temperamento controlado pelo Espírito, eu preciso melhorar a forma que eu lido com as pessoas, eu preciso tratar melhor as pessoas, eu preciso ser menos efusivo em alguma coisa, mais controlado, preciso ser menos grosseiro, mais sábio, eu preciso ser menos imprudente, mais prudente, preciso ser menos sofredor, comiseração, angústias contínuas, eu preciso encontrar o outro lado da vida, o lado de usar a minha inteligência, usar a minha sabedoria, usar a minha capacidade de ser produtivo, de ser útil, de ser abençoador. Então, se eu quero lidar com pessoas, eu vou falar sobre relacionamentos, se eu quero lidar com pessoas eu preciso aprender a lidar com isso, com toda a prudência, usando o meu temperamento, usando a minha capacidade de superar, usando o Espírito Santo de Deus na minha vida, que vai me usar para eu superar isso, eu não posso dar lugar ao meu lado negativo, ao lado dos meus comportamentos negativos, meus hábitos negativos, meus impulsos negativos, que às vezes tem um temperamento como o sanguíneo, que é impulsivo, e quando você vive por impulsividade, vive pelo impulso da carne, o impulso da mente, ele tem um pensamento acelerado, e sempre está pensando muitas coisas. Mas a busca de equilíbrio na vida, equilíbrio espiritual, equilíbrio emocional, equilíbrio na liderança, equilíbrio na maneira de viver, esse é o grande segredo, não pode ter um líder desequilibrado, não pode ter um pai de família desequilibrado, uma mãe de família desequilibrada, não pode ter uma pessoa que é chefe de uma empresa desequilibrada, não pode ter uma pessoa que é líder de uma classe de aula como professor desequilibrado, com um temperamento descontrolado, com uma forma de ser totalmente arruinada que arruina outras vidas. É preciso que a gente busque equilíbrio. E um líder cristão que nós somos, precisamos encontrar caminhos de buscar equilíbrio nos nossos pontos negativos, nos nossos pontos positivos, daquilo que nós somos e o que fazemos do que somos, o que estamos fazendo do nosso temperamento, o que estamos fazendo da nossa personalidade. E a gente arruma desculpas para dizer eu sou assim, e eu ajo assim, porque meu pai foi assim, eu sou marido assim, porque minha família é assim. Esses são as desculpas de que não querem exercer o processo de mudança. E o processo de mudança é difícil porque nós queremos vínculos com as nossas coisas negativas. Nos comprometemos com o lado negativo da nossa personalidade, do nosso temperamento. E nós começamos a desenvolver aquilo que é aquilo que sou eu, aquilo é você, aquilo somos nós. e não é todas as pessoas podem mudar. Você pode ser um pastor bem-sucedido, um pregador bem-sucedido, mas veja lá, seus pontos vulneráveis onde estão, qual é o seu ponto mais frágil, qual é o seu ponto mais vulnerável, onde está a sua maior fraqueza. por aí nós encontramos caminhos de saída, caminhos de solução, caminhos de resposta, caminhos de vitória. Quando nós descobrimos que nós não conseguimos aconselhar uma pessoa porque nós somos vulneráveis às sugestões delas. Não podemos ir para uma reunião porque nós somos sugestionáveis demais. todo mundo controla, você não aprendeu a dizer não. Eu sempre estou, eu estou ainda aprendendo a dizer não. Teve um tempo que eu dizia quase sim para todas as coisas. Hoje, eu já digo não para quase todas as coisas que eu não gosto, que eu não acho que está certo. Eu digo não. Então, nós estamos aprendendo a dizer não. Dizer não é uma coisa fantástica para você que quer vencer. E às vezes um líder que faz todas as vontades de todo mundo, um pai que faz todas as vontades de seus filhos. Então, a minha palavra de hoje é equilíbrio nos temperamentos. É equilíbrio nos temperamentos. Lidando com o nosso temperamento. Trabalhando os nossos temperamentos. E permitindo que os nossos temperamentos, o que nós somos, estejam debaixo da unção do Espírito Santo. Que o Espírito Santo dirija nossas vidas para que o nosso temperamento, o negativo da nossa personalidade e do nosso temperamento, não seja o nosso estilo de vida. Então, a gente transformou sua violência, a sua maneira mais grosseira de ser, como estilo de viver, modos vivende. É preciso que o nosso modo de vida seja bom para nós e para os outros. Que a gente possa encontrar aquele equilíbrio que faz de você um pai agradável, um marido agradável, um patrão agradável, um pastor agradável. O que não precisa ser agradável não é fazer todas as vontades das pessoas que falam conosco. Ser agradável é saber repreender com a educação. É saber dizer não com equilíbrio. É saber dizer sim naquilo que precisa ser dito sim. e dizer não naquilo que precisa ser dito não. Não deixar que os desequilíbrios emocionais, os desequilíbrios dos temperamentos, os desequilíbrios da personalidade, venham destruir sua carreira, sua vida, sua família, seu ministério. E se você tem ajuda, pede ajuda. Lê o livro, ore, busque um conselheiro, busque um pastor amigo que lida, porque temperamentos efusivos demais, ou com a baixa emocional demasiada, ou pensamentos acelerados. São coisas que estão nos extremos, que os extremos dos nossos temperamentos são os pontos mais perigosos da nossa vida. A gente está à beira sempre da queda, sempre à beira de um ataque de nervo, sempre à beira de um ato de violência, sempre à beira de dizer uma palavra pesada. É preciso sabedoria, equilíbrio, o que vai dizer, o que vamos fazer, porque nós somos exemplos para uma geração. Deus abençoe você e tenhamos nossos temperamentos equilibrados, controlados pelo Espírito e abençoados por Deus. Um grande abraço, meu irmão. Deus te abençoe, te guarde. A CPAD, no cumprimento da sua missão de divulgar a palavra de Deus e fortalecer a igreja por meio da literatura e do ensino, tem a honra de apresentar o novo currículo de escola dominical. Os desafios deste tempo exigem que nossas famílias estejam bem alicerçadas na palavra de Deus. A igreja do Senhor tem sido alvo de heresias, ideologias profanas e até perseguições. É preciso combater as investidas do maligno através do sólido conhecimento da palavra da verdade. Novo currículo de escola dominical. Prepare-se para um novo tempo. Uma nova proposta no aprendizado da palavra de Deus. Lições fundamentadas na teologia pentecostal. Cuidadosamente organizadas para todas as faixas etárias. Conteúdos didáticos atualizados. Orientações pedagógicas elaboradas por uma equipe multidisciplinar. Novo projeto gráfico e novas ilustrações para todas as classes. Conheça o novo currículo de escola dominical da CPAD. Lições bíblicas Versário. Logo nos primeiros anos de vida, nossos bebês aprenderão sobre o Criador, sua palavra, oração, louvor e família. Um verdadeiro manual para orientar o professor no desenvolvimento de seu trabalho com os bebês. Lições bíblicas maternal. O objetivo desta revista é apresentar às crianças os livros da Bíblia. As novas sessões foram desenvolvidas a partir do entendimento que crianças nesta idade aprendem explorando e conhecendo o ambiente à sua volta. Com isso, por mais simples que seja a sua sala, o professor terá em mãos orientações que auxiliarão o aproveitamento do espaço físico para o ensino de que a Bíblia é o livro de Deus. Lições bíblicas Jardim de Infância. A proposta aqui é aprofundar o conhecimento a respeito do Criador, de nosso Salvador Jesus Cristo e de sua palavra. Nesta faixa etária, as crianças são muito sociáveis e querem estabelecer relações de amizade. Por este motivo, aprendem sobre Deus e Jesus como a figura de um verdadeiro amigo que cuida delas e as protege. Por isso, mascotes foram desenvolvidos para interagir com os alunos em cada lição, criando assim um elo de proximidade com a revista e sua proposta. lições bíblicas primários. A identidade visual desta revista foi elaborada com o objetivo de acender a chama missionária no coração dos pequeninos. De maneira lúdica, com recursos visuais e com um plano de frequência estratégicos, a ideia é despertar nesta faixa etária o interesse por missões. apresentamos os principais símbolos de diversas nações e criamos uma ponte pedagógica com o conhecimento escolar. Assim, enquanto se fomenta o desejo de cumprir o id de Jesus, também se estabelece um elo entre o aprendizado bíblico e o conhecimento secular. Lições Bíblicas Juniores. Os alunos da classe de nove e dez anos apresentam alto nível de curiosidade. Por esse motivo, a proposta do novo projeto gráfico ressalta a pregação da palavra de Deus pelas diferentes regiões do país. A cada lição, um estado do Brasil e seu respectivo monumento histórico é representado. O objetivo desta abordagem é fazer com que os alunos de cada região se sintam representados na revista. A identificação com o projeto gráfico ressalta o sentimento de pertencimento ao povo de Deus. Este é o compromisso da CPAD com o ensino da palavra de Deus e a evangelização em nossa nação. Lições Bíblicas Pré-Adolescentes. Os pré-adolescentes estão em processo de transição entre a infância e a adolescência. Vivem um momento de muitas descobertas, estão amadurecendo tanto o aspecto físico como o psicológico e desenvolvendo habilidades sociais. Nesta classe, o foco é uma abordagem no contexto das mídias sociais, utilizando de elementos que fazem parte de seu dia a dia. As novas sessões foram pensadas com a finalidade de tornar o estudo mais objetivo e prático. E os novos auxírios oferecem conteúdos pedagógicos indispensáveis ao trabalho do professor. Lições Bíblicas Adolescentes. Nesta faixa etária, a ideia central é reforçar os preceitos básicos da fé cristã, fortalecer a percepção da necessidade de comunhão com Deus e com a igreja, através do ensino de princípios e valores cristãos. A revista foi reformulada pensando nos desafios das lideranças cristãs diante da nova geração de adolescentes. O projeto desta revista destaca uma abordagem mais eficiente, considerando que esta geração é completamente integrada ao ambiente digital e que este é um caminho sem volta. O vocabulário, as propostas pedagógicas e as reflexões foram planejadas considerando a realidade e a identidade de nós, brasileiros. Com isso, temos uma revista plenamente aderente à nossa realidade e com aplicações práticas às situações de nosso cotidiano. Lições Bíblicas Juvenis A proposta das lições Bíblicas Juvenis também tem forte conexão com a linguagem da internet, tecnologias e aplicativos de grande acesso. Seu conteúdo está mais direto e dinâmico, contemplando a necessidade de uma linguagem mais objetiva, tanto para os alunos como para os professores. Um ponto forte é sua abordagem com recursos visuais que auxiliam na fixação do conteúdo. Além disso, temos dicas de leitura, subsídios didáticos e teológicos que permitem um material com alta qualidade de informações. Tudo foi criteriosamente elaborado para atender com a excelência a demandas do público juvenil no âmbito de educação cristã. Lições Bíblicas Jovens As lições bíblicas jovens presentes no currículo anterior e muito bem aceitas nas igrejas têm como objetivo apresentar temas bíblicos que ajudem nossos jovens a fundamentar-se nos estudos da palavra de Deus. Crescer na graça e no conhecimento de Deus. Este é o foco. Um pouco diferente das revistas anteriores, este material possui um currículo que é aberto, ou seja, a cada trimestre teremos um novo tema. Plano de leitura semanal, orientações pedagógicas, interatividade, subsídios, comentários da lição e muito mais. Lições Bíblicas Jovens Uma revista em sintonia com os jovens do século XXI. Lições Bíblicas Adultos Lições Bíblicas Adultos têm uma função de grande importância. unir doutrinariamente irmãos de norte a sul do país sob uma perspectiva bíblica, didática e ortodoxamente pentecostal. Esta unidade é o que molda e permite firmes alicerces de uma denominação forte, madura e atuante. Também possui um currículo aberto, tendo temas novos a cada trimestre. Isto permite uma ampla abordagem de assuntos, observando aspectos atuais e contextualizados com os desafios de nosso tempo. Irmãos e irmãs de todas as partes de nossa nação, estudando a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus, para que assim não sejamos levados por vento de doutrina. Antes, cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Lições Bíblicas Discipulando As revistas Discipulando 1, 2, 3 e 4 foram elaboradas com foco no discipulado e integração de novos convertidos à igreja. Trata-se de um curso em quatro etapas com a finalidade de trazer o conhecimento sobre a pessoa de Jesus. Quem ele foi? O que ele ensinou? O que ele fez? Com isso, apresentar as principais doutrinas da fé cristã e suas implicações para a vida do vocacionado por Jesus. Ao final do curso, o novo convertido terá pleno conhecimento de Jesus e seu ensino revelador sobre o reino de Deus. Lições Bíblicas O Caminho para o Céu Trata-se de um material voltado especificamente à evangelização e compartilhamento da palavra de Deus aos não-crentes. Na mesma perspectiva das demais revistas, o projeto gráfico é inovador e tem a finalidade de despertar o máximo de pessoas das diferentes camadas da sociedade a conhecer os preceitos fundamentais da fé cristã. um currículo inteiro dedicadamente produzido para o atendimento exclusivo da área de ensino de nossas igrejas. Com conteúdo abrangente que além de alcançar todas as faixas etárias, também vai ao encontro das necessidades didáticas e pedagógicas de cada uma delas. Atualizado com as mais recentes metodologias de educação cristã. Plenamente aderente aos ensinamentos de nossa única fonte de fé e prática, a Bíblia Sagrada. Surpreenda-se com o novo currículo de escola dominical da CPAD. Legenda Adriana Zanotto